Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like, gente. A nossa meta é chegar a 300 mil seguidores até o final do ano, então dá aquele salve, dá aquela força. É o seguinte, minha gente, o André está conversando agora com a Jaqueline e com o Lucas, e a Jaqueline, como é a fazendeira da semana, a indicação dela vai pesar muito no jogo dela. Por quê? Porque se ela indicar o Cesar Black, a Callie vai se virar contra ela, e a Jaqueline não quer isso. Então ela já está começando a pensar que essa movimentação do Cesar Black em querer fechar com a Callie tem um interesse por trás dos panos, né, de acabar se livrando ou colocando a Jaqueline em uma posição sensível. Se liga nessa. Acho que você está pensando, acho que você está pensando no fato que a Callie está namorando agora. Mais ou menos. Ah, então. Mais ou menos. Não é? Mais ou menos, mas não muda o que eu pensei. Por isso eu já fiquei hoje lá no Calcá. Eu acho que não vai nada muito, sabia, né? Cara, eu preciso ter essa resposta do público, entendeu? Bom, eu acredito que o pensamento e o raciocínio de jogo dela, a estratégia de jogo, está batendo em cima com certeza. Cesar Black, movimentação bastante estranha, né, sempre teve a oportunidade de acabar fechando com a Callie, mas optou por fazer isso em um momento onde, na leitura de jogo dele, ele é o indicado da fazendeira. Querendo ou não, com essa movimentação, ele deixa duas coisas a favor dele. Uma, deixar a Callie contra a Jaqueline e o estado da Jaqueline bastante sensível, porque gosta muito da Callie. Ou a Jaqueline simplesmente desistir, como isso pode acontecer, vocês viram, está pesando ali na decisão dela. Ela simplesmente desistir de indicar o Cesar Black. De qualquer forma, eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Repetindo, o Rafa está todo estraçalhado assim da cara, não só da cara, do corpo todo. É porque, né, você já sabe que o Rafa luta. Maitai, Jiu-Jitsu, Karate, vocês estão ligados, né? Então, em um dos treinos, acabei me machucando. É nóis.